Eu acredito que o que está acontecendo, se o dinheiro está ali, se você está na prefeitura ou se o governo não passa, o povo tem que ter uma explicação a esse respeito. Eu quero agradecer a Deus que está renovando os trabalhos, saúde, agradecer a todos que estão aqui nos testemunhos. Eu quero agradecer a sua ex-secretária em São Lima. Eu acusei que a nova comunidade eu quero fazer um relato a respeito da obra, do sistema integral de água, da comunidade de Lagoas Águas, que foi iniciada já há quase dois anos e essa obra se encontra pagando. Onde é uma obra de grande valor que vai abastecer comunidades vizinhas, como vem Lagoa Lava, que é onde é a sede, vaginha, rocinha, quilômetro 8, aldeia 2 e eu vejo as pessoas carregando água em lata, em carroças, que é uma grande dificuldade. Então eu faço um pedido ao prefeito, que eu gestor do município, junto com o secretário de obra, que vai até o órgão competente do Estado, seja adunado ou acerto, para ver se agiliza o funcionamento dessa obra, que eu sei que o secretário tem interesse, e esse é o arcauslo que está desempenhando o trabalho de cada valor. Eu adiviniu muito o trabalho, tanto dos secretários de infraestrutura, como dos secretários de transporte, que são a Secretaria da Lula e de Ministro. Eu sei que há vídeos diferentes, mas nunca eu rejeitarei o trabalho do companheiro para não ser servido. Então, que o meu chapéu, que o chapéu para esses dois secretários. Peço desculpas sobre o assunto que eu gostaria de falar. Eu queria também aproveitar, gostaria de me falar uma coisa muito importante. A gente era na cadeia de alçáquia das dificuldades do povo. E queria também, público, agradecer a ele, que está aqui presente, que eu sempre tenho ligado para ele, pedido a aula do pessoal. E a gente vê o Rima também descendo, não só para aquela região, como para outros também. A gente precisa da dificuldade que a gente tem com o povo aí, e a necessidade tão grande do povo. Meu, seu, todos os representantes que estão aqui presentes. Eu sou isso, peço desculpas. Não tem nada a bom para mim, doutor. Então, eu tenho todos os secretários, mas, certo, eu tenho uma coisa para falar. Só para ajudar a vossa excelência, eu sou. Eu liguei para a Sérgio, recentemente, inclusive, de alguns moradores, ou atividades presentes, coloquei um livro de vacuna. A empresa, tem um ano, faz um ano agora, em março, que ela recebeu um repasse da FUNASA para a execução da aula. Então, ela está trabalhando com recurso próprio, pegou um ponto que ela não tem condição mais de atender e dar de ano de trabalho. Então, pouco contado, a gente se ela suspendeu. Agora, de toda forma do carnaval, eu fiquei com o pessoal dessa função a respeito. Mas o problema que está acontecendo é que a FUNASA faz um ano no PNASA agora, que não repassa dinheiro da empresa de maior distância. E que era definitivo de nada agora. Também quero fazer um contato a respeito do ponto senatário. Às vezes, não vou falar de certeza, mas, a gente traz pessoas e as donas morais para tirar o documento, e, às vezes, chega num horário mais tarde um pouquinho, e, às vezes, as pessoas voltam sem tirar o documento. e, às vezes, o que eles dizem é que só a gente diz pessoas que harem, porque eu não tenho certeza, mas que alguém da administração pudesse, de dois anos, é pouco, alguém da administração pudesse rever essa situação. E, às vezes, o que eles dizem é que, às vezes, as pessoas perdem os dias, as pessoas que trabalham e têm que repassar o documento. E, boa noite a todos. E, boa noite a todos.